Vem chegando, vem se aproxegando, que eu tô colocando a mesa especialmente pra gente. Deixa eu te contar que tem um homem que vai tomar uma atitude rápida, mas é só pra quem tem coração forte, tá disposto a ouvir, a entender o que aqui vai ser dito. Vem com a gente! Mesa posta especialmente pra você. Teremos duas opções de leitura, inclusive a letra inicial desse homem aqui. Você aceita? Então continua com a gente. Na primeira leitura nós temos a energia do quartzo azul. Aqui está a primeira leitura. E a segunda leitura na energia da jasper vermelha. Aqui está. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo, escolha com tranquilidade. Quero ouvir as duas canalizações, fica ao seu critério. Me conta aqui, você vai de quartzo azul ou você vai de jasper vermelha? Qual é a sua escolha nesse momento? A gente vai começar com o que é esse que conectou com o quartzo azul. Vou deixar a jasper vermelha aqui ao lado. Quero aproveitar e te convidar a elevar a frequência agora conosco. Para que Deus interceda, abra os caminhos, para que a gente seja feliz, próspero e abundante em nossa jornada. Deus tem algo grandioso predestinado a cada um de nós. E nós estamos prontos para receber esse milagre. Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa e vou viver o milagre de Deus em minha vida. Eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa e eu vou viver o milagre de Deus em minha vida. Assim seja, hoje e sempre. Você que se conectou ao quartzo azul, esse homem vai tomar uma atitude rápida. Que atitude é essa? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado e de cara. Um homem que esteja aí atrapalhando ou não está fazendo por onde, assinar um papel, facilitar, está atrapalhando, não está fazendo por onde, está fazendo corpo mole, ele vai tomar atitude. Agora vai botar para girar. Nem que para isso você tenha que ter tido, né, que acionar meios legais. Mas agora vai andar. Agora vai acontecer. Agora vai ser feito o que é certo e o que é correto. Tá bom? Me fala aqui sobre questões de pensão. Tá? Partilhas de bens. As coisas vão caminhar. Ele teve a oportunidade de fazer isso de uma forma pacífica, de uma forma mais amigável. Já que não deu, vamos para os trâmites legais. E aí vai andar. Vai acontecer. Tá bom? A vida é feita de escolhas, mas não dá para deixar isso resvalar no inocente. Não é mesmo? E o corte? A finalização de algo. Então, em termos gerais aqui, me fala sobre um homem que vai agora começar a tomar atitude. Mesmo que essas atitudes sejam tomadas, porque há uma força maior sobre ele para que ele tome essa atitude. Tá bom? E o que é de direito? Dê a César o que é de César. O que é de César vai para César. O que é do seu direito vai ser para o seu direito. O que é dele também vai ser resguardado. Tá bom? E tudo vai ficar resolvido. Ah, eu não posso... Eu conheci uma pessoa, não posso casar porque eu ainda estou casada com outra pessoa que eu nem me relaciono mais. Vai lá, conversa com a pessoa que a pessoa vai ceder. Tá bom? Vai haver facilitação. Ok? Me mostra aqui que o que está bloqueando ou bloqueado e que depende de outra pessoa vai andar. Ok? E aí é virar essa página. Já foram muitas lágrimas da sua parte nessa batalha e nessa luta, né? Tá na hora realmente de você começar a ver o caminho lá fora. Ver a luz, ver a luz, ver o futuro, né? A gente, a pessoa, você aí pode até estar se questionando, né? Será que eu não estou sendo severa demais? Não. Não está, não. O que é certo é certo. É simples assim. Tá? E não dá agora também é se proteger, adquirir a sabedoria, né? De toda essa situação, de todo esse trâmite. Mas, agora vai andar. Vai andar e o que é pra ser, será. E pronto. Simples assim. O que é certo é certo. O que é pra ser, é pra ser. Nem que pra isso tenha que se ir para vias legais, pra que possa se tramitar. E assim será feito. Tá bom? Essa é a energia da primeira leitura que a gente tem aqui. Já coloca nos comentários. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Então, vejo algo aqui, realmente, duas pessoas que têm que sentar e fazer esse acordo acontecer. E vai acontecer. Letra inicial. Nós temos um H. O reconhecimento de paternidade. Ah, não quer reconhecer? Meu amigo e minha amiga. Talvez seja até melhor assim. Pra você não ter que carregar esse embucho o resto da vida. Então, não force também as situações. Analisa. Analisa friamente. Aqui, é preciso usar, nessa mesa aqui, você precisa usar o racional. E se houver necessidade, sim, vá atrás de ajuda especializada para isso. Defensor público, não sei. Mas vá atrás dos seus direitos. Que tem que ser e como tem que ser. Tá bom? W. H. U. N. Z. J. W. R. K. Algumas pessoas, sim, vão conseguir resolver de boca ou liberar o que tiver que ser liberado. E pronto. Algumas vão, vão. Mas como é uma tiragem coletiva, a gente tem que trazer todas as vertentes. E aí você vai adequar a sua realidade. Ah, comprei o carro e a pessoa não está facilitando para o trâmite de nome. De mudar os documentos, essas coisas. Vai acontecer a facilitação. Vai acontecer a atitude, tá? Os caminhos vão se facilitar para isso acontecer. Está determinado já. Daqui para 30 dias. Fora os períodos burocráticos. Tempos burocráticos, né? Que precisam ser passados. Tudo bem. Mas daqui para 30 dias a situação já vai ter aí discorrido, tá? Pode ter certeza disso aqui. Isso eu vejo para vocês, meus amigos e amigas. Deixa eu te falar também. Diante de toda essa situação, também eu vejo união matrimonial e entrar, encontrar a paz com enteados. Entendeu? Ou encontrar a paz com parentes a partir do momento que esse homem assume a condição. Tá? Assume uma relação, assume algo nesse sentido. Tem isso aqui também nessa mesa. Mensagens entregues. Até minha voz aqui está dando uma falhada, né? Olha, vamos com quem se conectou com a energia da jasper vermelha. Falei que está forte. Foi para os fortes aqui. Ambas as tiragens. Eu tenho certeza que a jasper vermelha não vai ficar para trás, porque eu já estou pressentindo aqui. Olha. Quer participar da lei de atração para o amor? Abrir caminhos? Coloca aqui as tuas iniciais nos comentários, tá? Ou de quem mais você queira intencionar. Agora, esse homem aqui vai tomar uma atitude rápida. Que atitude é essa? Vamos ver juntos. Respirar fundo. Se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Escolha o movimento rápido. Se posicionar. Esse homem aqui vai se posicionar rapidamente. Ele perdeu o sono nesses últimos dias para tomar essa decisão. Ele vai ter que se posicionar diante de uma escolha. E essa escolha inclui assinar contratos, fechar negócios ou ser escolhida para assumir uma oportunidade. E sim, ele perdeu o sono para tomar essa decisão da escolha. Eu vejo você celebrando pela escolha dele, pelo posicionamento dele. Tem ganho financeiro. Ou ele conseguiu fechar um contrato e você é casado, vive junto com essa pessoa, é um filho seu. E você celebrando por ele ter conseguido. E você viu as noites mal dormidas, né? É muito ligado ao pensamento dele, ao intelecto dele. E é ligado a você. Tem muito carinho. Você tem carinho por essa pessoa e admiração. Eu não vejo aqui que há uma disputa direta entre você e ele. Não. Ele pode ter esse poder de escolha. Mas não, vocês não têm uma divergência. E o contrato que quer que seja assinado, fechado, é uma escolha muito bem pensada por ele. Ok? Foi muito bem pensado. Eu vejo uma viagem chegando para você nesses próximos dias aí, tá? Ou a necessidade de ter que se retirar para ir fazer alguma compra. Ou ter que ir ver algo, tá? Ter que ir constatar com a sua presença. E você tendo a disponibilidade para ir. Ser a pessoa que vai para lá fazer. Olha, tem alegria sentimental para vocês. Independente aqui dessa situação, tem alegria sentimental na vida de vocês, tá? E eu não posso deixar de dizer isso aqui nessa mensagem. Alergia boa. Essa pessoa aqui que perdeu o sono pela escolha que tem que fazer, ao mesmo tempo, tem um propósito muito grande. E vai chegar muito longe ainda, tá? Na vida a gente tem momentos que tem que ter, assumir essa responsabilidade, né? Uma pessoa muito criativa. Isso vai passar, a escolha vai ser tomada. E vai vir a próxima etapa, a próxima página, a próxima superação, tá? Não vejo isso resvalando negativamente em você, não. Muito pelo contrário. Eu vejo você celebrando e feliz. Do lado que quer que você esteja. Vamos ver a letra inicial desse homem aqui? Respira fundo. Respira fundo, se concentra. Gostei. Decreta nos comentários. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio prosperidade. Firma. Eu atraio prosperidade. Letra inicial. Temos um E. C. P. Q. M. T. L. S. E por fim, temos um D. Coloca as tuas iniciais aqui para a gente ir para a lei de atração para o amor. Tenho certeza que vai aí impactar e mudar a sua vida. Vou colocar aqui essa aqui na capa. Vamos para a capa. É mesmo? E simbora, meu amigo e minha amiga. Aventa efeito de escolhas. A segunda leitura aqui eu vejo muita prosperidade. Mas uma necessidade também de você ter que fazer uma viagem rápida aí, tá? E tá na meta. E pode ter ligação com esse homem, sim. Agradeço o seu like, a sua inscrição. Gratidão a todos. E bora para a lei de atração do amor agora. Juntos. Simbora. Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo. E vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho dizendo Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida. E os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor. E me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados. Saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício diariamente. Iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos. Para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida. Fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio. Reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o inverso. Creia, o universo tem algo grandioso a você. E o grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia, você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima. Aqui no Clarividência Online. E aí E aí E aí